A estreia da novela Fusue em 2020, marcou um grande sucesso para o horário das 19 horas na TV Globo. Desde então, não havia sido registrado um índice tão alto de audiência para um primeiro capítulo nesse horário. A chegada do renomado autor Gustavo Reis à emissora trouxe consigo uma explosão de cores e alegria para as telinhas à apresentação dos personagens, situados em torno da loja, que dá nome à novela, dirigida por Fabrício Mamberti, foi um elemento-chave para esse sucesso. A média de 29 pontos de audiência no Rio de Janeiro, com 43% de participação, e os 24 pontos com 38% de participação em São Paulo, revelam a capacidade da trama em atrair a atenção dos telespectadores. Esse desempenho notável não apenas demonstra a qualidade da produção e do elenco, mas também reflete a sintonia da história com o público. O equilíbrio entre comédia romântica, cores vibrantes e a apresentação de personagens cativantes contribuiu para...